Amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, inscrevam-se, fortaleçam o canal com seus comentários e likes. Juntos somos mais fortes. Meus amigos, neste dia 31 de março de 2022, desejo falar com vocês, refletir sobre um tema que é o perdão. Eu escolhi hoje o tema perdão, porque apesar de parecer tão simples, pode ser um grande desafio para muitas pessoas. No entanto, se faz necessário aprender a pedir perdão, isso fará uma grande diferença na nossa vida. Há momentos em nossa vida que devemos tentar ser luz na escuridão. Muitas vezes vão errar conosco, injustamente. No entanto, se mantivermos o Espírito cheio de luz e de perdão, tudo será mais fácil de lidar e fluirá. Por isso, seja uma pessoa perdoada, assim como foi Cristo por toda a sua vida. Repito, perdoar parece algo muito difícil. Mas quando começamos a ser compreensivos com o próximo, conseguimos manter a nossa vida em estado paradisíaco. E a harmonia se fará sempre presente em todas as situações. não estou aqui dizendo que ser uma pessoa compreensiva tornará a sua vida totalmente isento de problemas. Mas ser uma pessoa mais flexível e mais maleável fará com que as pessoas te enxerguem com mais amor e tolerância. Para concluir, eu gostaria de citar uma passagem dita por um ministro messiânico, que me chamou muito a atenção. Seja um milagre que busca. Transforme seu interior de egoísta para altruísta e materialista para espiritualista. Agora, estou finalizando este vídeo com muita gratidão no meu coração, pela atenção e carinho de todos vocês. Até o próximo vídeo. Deixe o like e comente. Oi, gente. Quero trazer para vocês aqui uma novidade. O canal Luz da Gratidão acabou de ser contemplado com o produto Jequiti. Olha só, eu pretendo fazer uma avaliação e quero também aproveitar e agradecer o canal Isabel Queiroz Rosa, que trouxe este presente para nós. E eu agradeço muito ao canal Isabel Queiroz Rosa por este mimo. Vou abrir agora para sentir o cheirinho gostoso deste sabonete líquido. Me acompanhe. Olha que lindo vaso para colocar no banheiro, para receber as visitas com glamour. Delicioso! Está gravando! Está gravando! Não, meu Deus! Gente, eu vou ler aqui o que consta sobre este produto. Sabonete líquido hidratante para as mãos. O sabonete líquido hidratante para as mãos limpa as mãos sem ressecar. Promove uma sensação de maciez e é perfeito para perfumar as mãos. A fragrância é uma combinação de notas frutais e florais, envoltas por notas amadeiradas com toque de baunilha que proporciona uma sensação de conforto. Muito chique! Produto nota 10, aprovadíssimo! Gostou você também, deixe o joinha e comente! Até logo! Gostou você também, deixe o joinha e comente!